Gente, eu vou aproveitar para responder essa pergunta aqui da seguidora sobre kombucha, então é melhor fazer em casa ou é melhor comprar pronta? Assim como todos os alimentos no geral, é sempre melhor comprar pronta, mas eu sei que a kombucha não é um alimento, uma bebida na verdade, né, muito fácil de ser feita, assim como vários outros alimentos fermentados, então assim, até para você experimentar novos sabores e ver realmente qual é a sua preferida para começar a fazer em casa, mesmo porque leva um tempo também, né, de fermentação para essa kombucha ficar pronta, você pode sim comprar no supermercado, tem várias marcas, principalmente se você conseguir comprar as orgânicas, são as melhores, e que sempre esteja naquela parte refrigerada do supermercado, Porque o que acontece? Quando ela está lá na prateleira, é porque ela passou por um processo de pasteurização e isso serve para todos os outros produtos fermentados, tá? Para o quinte, para o missô, também, né, a gente não compra o fermento natural para pães, né, o levain, por exemplo, mas a gente compra o pão de fermentação natural, Então, aquele pão que fica lá na prateleira junto com os outros pães de forma, na verdade, todos os benefícios da fermentação natural não existem mais nesses alimentos, depois que eles passam por um processo de pasteurização, né, porque a fermentação natural, ela é aí uma colônia viva, né, e ela, principalmente a kombucha, por exemplo, que a colônia ainda está ativa ali, porque no caso da fermentação natural dos pães tem o benefício, porém, no momento que assa, né, muda aí completamente, porque você não tem mais a sua colônia viva, mas a quantidade de conservantes que vai no pão realmente, assim, não vale a pena, né, você perde todos os benefícios, é tipo, despiu um santo para vestir o outro, então não vale a pena, no caso da kombucha e de outros alimentos que você compra frio, que são de fermentação natural, é importante sempre que esteja refrigerado e que não tenha sido pasteurizado, e também é muito importante sempre optar pelas versões orgânicas e verificar na lista de ingredientes se não possui conservantes e só os ingredientes natural, tá bom? Então, fica esperto, porque nem sempre o que está escrito lá no rótulo 100% natural, né, é tudo aquilo que parece, os alimentos que são os falsos saudáveis aí estão cheios nas prateleiras do supermercado, mas, tomando esse cuidado, com certeza você encontra marcas boas, orgânicas, que você pode se beneficiar, afinal de contas, os alimentos fermentados fazem muito bem para a saúde do nosso intestino e, consequentemente, para o nosso sistema imunológico e devem ser consumidos, sim, com frequência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixa seu like aqui, se te ajudou, compartilha com outras pessoas, salva, enfim, até mais, tchau, tchau!